Galera, as vezes a gente vê aquelas imagens bonitas, cinematográficas e não sabe como que foi pra chegar até aquele resultado Então, a ideia do vídeo de hoje é mostrar pra vocês o trampo de acordar 4 de pouca da manhã Subir um rolê aqui com um visual legal, escolher tudo isso antes, né? E gravar um take a vídeo talvez 3 segundos 3 segundos E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Um lugar, obviamente, né? Parecido com o lugar da produção. Aqui hoje, está tendo uma intempérie. Está ventando muito. Geralmente, a gente não consegue o material no mesmo dia. Por uma situação como essa, sabe? Uma chuva e tal. Mas, hoje o vento está... Está numa condição que eu ainda consigo subir o drone. Vou subir aqui para vocês. A ideia também é simular a luz do dia, né? A luz que estava no dia. Então, está bem parecido também. Bora fazer agora um hyperlapse. Bom, consiste em que um hyperlapse... Ele vai ficar aqui tirando 400 fotos para transformar em um vídeo de poucos segundos. E a ideia seria pegar uma luz mais de nascer do sol, mas não aquele nascer do sol gritante. Porque no dia estava meio nublado. Então, aqui hoje também está meio nublado, mas vai dar para aproveitar essa luz aqui. Assim como os aviões, os drones também podem voar cada dia mais no automático. Tem vídeo aí sobre drone também, sobre drone, seguindo bike, tá, galera? Tem tudo isso aí. Esse vídeo aqui é para contar um pouquinho desse bastidor. Então, ele está ali fazendo o hyperlapse sozinho. Ele está sofrendo por causa do vento. Estou vendo ele ali, ó. Ele está parado fazendo o hyperlapse. Eu posso optar também por cortar o cabelo, mas eu não quero. Eu posso optar por ele fazer um hyperlapse seguindo uma trajetória. Fica bem legal também. Mas nesse caso aqui, que está com muito vento, vai acabar atrapalhando ele. Não vai ficar um hyperlapse tão fluido. Então, assim, é menos pior ele ficar parado ali fazendo o hyperlapse. Então, vocês imaginam um trampo de um vídeo de um minuto e meio que vão ser gravados aí mais de quatro horas, talvez, juntando tudo para tirar um minuto e meio. É isso, bastidores. Deixa eu ver. Uma hora e pouquinho depois que eu acordei, já estou retornando com as imagens. É aquele negócio, né? Eu ainda sou mais crítico. Então, eu sempre fico na expectativa. Será que rolou? Será que não rolou? Como essa imagem, né? Tinha que ser dessa alvorada do sol nascendo. Eu nem trouxe o computador para conferir, não, sabe? Se ficou legal, se não ficou. Porque você não tem muita chance. Mas, se fosse uma outra, né? Igual da outra produção. O resto dessa produção de hoje. A gente levou o computador. Para, né? Vai tomar um café. Vai almoçar. Confere algumas coisas. Vê se precisa refazer, né? Enfim, já faz o backup também. Tira do... Às vezes nem tira do cartão. Mas já copia os arquivos que estão no cartão dentro de um SSD e tal. Inclusive, tem dica aí também de SSD. Para vocês guardarem seus dados, né? E é isso. Agora aqui mais uns 10, 15 quilômetros. Uns 10 quilômetros. Até lá em casa. E... Sair com um zangadinho. Tomar um café. Talvez... Talvez... Eu vá dar uma volta de bike. Estou com os horários meio apertados. Viajo amanhã de novo. Para outra produção. E... Mas é isso. Começando esse formato de vídeo aqui, tá, gente? A minha ideia... É... Trocar uma ideia com vocês. Mais vezes, assim, dentro do carro. Em deslocamento. Porque... Acho que vai ser legal. Inclusive, algumas dessas trocas de ideias. Podem virar... Podcast, né? Para vocês ouvirem aí e tal. Enfim... Ó, o sol está nascendo lá agora. Tipo assim... Nascendo não, né? Saindo de trás de uma nuvem agora. Mas aí já está mais no... Né? No meio do céu ali. E... E aí não tem graça, né? É legal você pegar aí no horizonte. Porque ele desse jeito. Em uma imagem de drone, por exemplo. Com essa poluição que a gente está. Queimadas e tal. Ele ali, ele fica uma parada meio... É... Porro do sol. E não nascer do sol, né? E se vê assim. Você não sabe... Se ele está se pôndo pela imagem. Ou se ele está nascendo. É isso. Galera, valeu. É... Deixem aí nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo. E... Porque aí eu faço mais. Valeu. Ah, tem... Tem um bastidor dessa produção que a gente fez. A primeira parte dela já está disponível para membros do canal. Tem essa novidade agora também, tá bom? Quem é membro do canal, assiste os vídeos antes. Tipo, um, dois meses antes do lançamento. Que a gente não pode mostrar. Mas para o membro do canal, eu posso. Valeu. Tchau. Tchau.